No primeiro dia de paralisação dos professores, algumas histórias péssimas portas para amanhã. Os professores dedicados reivindicativos, não se tornarem melhoria na estrutura das histórias. Especialistas discutem políticas climáticas para cidadãos. Projetos de inclusão digital para participação de os adentros em situação de vulnerabilidade. Boa tarde, os trabalhadores em educação do Estado paralisam as atividades de emprego hoje sem carteira. Hoje, espera o protetor contra a fórmula de pagamento do PIB nacional e apresenta outras significativas do movimento que ocorrem em todo o país. A reportagem de Gostela Porto. Os professores estaduais paralisaram as atividades a partir desta empresa tendo uma mobilização nacional. No colégio estadual, por causa do alvo, esportou o testado e nenhum professor ou aluno. Da mesma forma, nas escolas do educacional e no Instituto de Educação Flores da Cunha. Nós estamos no outro ato público na Praça da Matriz, com todo a presença de alunos. Entre as reivindicações, estão implementação do PIB nacional para a categoria e plano de carreira. O PIB nacional hoje é de R$ 1.960,00. E nós, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos hoje uma verdade que está explícita. O governo Castro, ele não pagou o riso, ele não paga o riso e ele não pagará o riso até o final do seu mandato. Porque ele aprovou na Assembleia Legislativa uma lei que diz que ele vai pagar, em novembro de 2014, R$ 1.260,00 nos dias. A paralisação dos professores estaduais é de três dias. As escolas permanecem fechadas e as aulas agora acontecem somente a partir de sexta-feira. A Secretaria Estadual da Educação compreste os números e afirma que o valor do PIB nacional de R$ 1.467,00 é pago no nível básico para professor contratado no regime de 40 horas. O menor salário básico do Rio Grande do Sul é R$ 1.467,00 por nível médio, e isso obedece as informações dos centímetros que estão nos mandando para ele. O importante é dizer que nós pagamos o PIB, nós cumprimos, nós pagamos o valor do PIB de R$ 1.467,00, ninguém vai além dos PIBs por baixo, nós cumprimos o que a lei determina pela hora de atividade e o desafio no R$ 1.467,00 para atender plenamente o que diz o valor do PIB, ou indexar o salário a toda a carreira contando. A diferença entre o menor de graduado, que é de 85% a mais, ainda sobre os triâneos, que é cada 5% em cada triâneos, sobre as promoções e as gratificações que existem no Ministério. Oito assentos eram as legislativas, instalaram hoje os CPIs da telefonia, entre elas as três da Média do Sul, no estado a presença da EPCA e como deputado do doutor Fernando Pórum, que teve o apoio de insatisfação e reposição para iniciativa. A Comissão está focada no futuro da insatisfação dos clientes com os celulares, com os representantes das empresas e do setor tentaram explicar porquê, em alguns lugares, isso não funciona e outros problemas. A Comissão Digital, Consciência Ecológica e Subalda, o Centro de Reconstrução do Porto Alborino de Irmão, vai capacitar jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa é o resultado do aparecimento do governo do estado e meio de uma lista com patrofídeo do Bambiçã. Para alguns, a expectativa de um futuro com maior oportunidade. Trabalhando em empresa, consultando, ocupando de várias tipos de emprego. A minha hipótese, para mim, a minha escola, a gente me ensina, porque eu me enviando muita tecnologia. Então, além de trazer o ensino, para nós, podemos levar também para os outros. Eu já fui aluno, essa oportunidade que está sendo aberta hoje para os homens, me abriu portas a hoje a dar aula, a ter uma vida digna, que é um bom emprego no caso, a poder estar custando uma graduação e tudo mais. Para outros, uma mudança de vida, mesmo na maturidade. Quase 61, que era muita coisa, eu não sabia nem a minha melhoria de nada agora para a gente para mim também, pela אומרada já食べu minhas ferramentas e vou deixar seu nome, de Para um ano, teve para o Brasil a buscarединcimento, daопрос característico e do mundial. E também, chegouいつmos, para o Brasil a FARM, que esse exemplo lhe saiu ok? Então, o estadual começou para colocar, o serviço me acabam de falar de study o lote e também vou ser um com Joaquim Adalto, ELA. Ganha, quando a reunião do Brasil a uma das semanas de embaixão do município, a comunidade tuoaw TOMOU diz como aquelas bem, daquela época em forma de 2008 como a criança. Além disso, euanto estudo detalhar, acho que o compromisso. bem mais a procurado, que dura quatro meses de meio, onde eles aprendem sobre rede, instalações e a vantagem e desvantagem de computadores. Esses jogos vão aprender a mexer na máquina, os componentes da máquina, e vão aprender a trabalhar com a indústria criativa. Eles vão ser um país socialista, pelas condições que eles vão ter, de como fazer um blog, como fazer um site, como organizar os edifícios na internet, enfim, eles estão aqui com uma profissionalista, que é um importante pronome. Além da geração de emprego, renda e a inclusão digital e social, a atividade inovadora também destaca a consciência ecológica, já que os computadores, que vêm em órgãos públicos e estaduais, são reaproveitados, e os rodigos que sobram têm destinos sustentáveis. A instituição responsável pelo atendimento de adolescentes, infratores e famílios do Ministério Público, precisa de mudar o foco dos seus trabalhos e para destinar o problema com as paz. O Ministério Público está preocupado com a situação de mais. No final do mês, termina o convênio da fase com o Instituto Palabra, e isso significa que os jovens que estão na unidade do Semi-Liberdade em Porto Alegre se farão sem a prestação de serviço e precisarão ser deslocados para outro local. A Presidente da Fundação de Atendimentos Pós-Educativo estuda uma alternativa, já que seis editais realizados até agora não obtiveram sucesso. Eu preciso resolver isso em dez dias, até porque eu tenho seis milhões hoje na Semi-Liberdade que eu não tenho que ser desligados ou não. Se eles forem desligados, tudo bem, se não forem, eu tenho esse plano B, que é exatamente para colocar esses milhões nessa casa, para o atendimento dos nossos servidores próprios e decisões educadoras. Este promotor analisa a possibilidade de entrar com uma cena justiça, caso não seja encontrada para o atendimento dos nossos servidores. E, por isso, eu acho que é uma solução definitiva. A opção administrativa foi, pelo conveniamento, algo que não importa para a ejecução do serviço. Na verdade, o principal responsável pela ejecução é a paz. A situação da inexistência do serviço de ejecução diminuída de Semi-Liberdade é algo extremamente preocupante, é violador da lei e dos direitos dos adolescentes e tratores. Pode resultar em multa para os hospitais, sustenção do programa, pode resultar em afastamento de dirigentes. É uma série de circunstâncias legais que são impostas a quem descumpre a norma. Veja a seguir. Responção extra de estudo da população no tratamento do lixo. Um agente para discutir a redução das emissões de carbono, que o desenvolvimento dos transporte do clima do nosso transporte do nosso estado de cidadão e do nosso estado de cidadão e do nosso estado. A sociedade é a caminho da economia de baixo carbônio. Este é o tema dos fóruns sobre mudanças climáticas, que estão sendo realizados hoje na capital. O evento conta com a participação de especialistas nas esporais e internacionais que discutem, entre outros assuntos, políticas climáticas e o desenvolvimento sustentável em cidades e metrófonas. Segundo a diretora da Secretaria de Mudanças Finanças e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o Brasil é um dos países que deve se destacando positivamente no cenário mundial. A política nacional traz uma orientação geral. O Brasil hoje, em comparação a muitos países desenvolvidos, é um país que se dispasse, e nesse sentido traz uma posição bastante ambiciosa em que as cidades e municípios e estados podem inspirar o clima. Um dos principais problemas climáticos enfrentados em Porto Aéreo são as remissões de gases veiculares. Para o prefeito, o exercício, a capital tem avançado em políticas de sustentabilidade. Nós, aqui em Porto Aéreo, temos muito a aprender, nós temos também muito a ensinar, porque é uma cidade que construiu dois no cedo, uma Secretaria do Meio Ambiente, é uma cidade que sempre trabalhou muito a questão de ver, e é uma cidade que trabalhou sempre muito a questão da situação de misto. Vamos ao comentário que as próprias escolas públicas, como nos implementando hoje, tanto o Codiário, tanto os DRT, as ciclovias que hoje fazem para as cidades de nosso mundo urbano. Seis contêneres foram incendiados em um período de uma hora dolorosa madrata esta terça-feira no Centro Histórico de Porto Aéreo. Os coletores foram danificados parcialmente. Apesar do número elevado de depredações, também compreendido, mais de 150 equipamentos já foram danificados na cartão da lista, desde as plantações do tema automático de comércio de misto em julho de 2008. Departamente, nós falamos de mistura de estrutura e transporte, e além de uma exposição do mercado público como misto dolgado no entorno da construção, também no 448, à volta do dia do Pato. As obras de artes como uma grande arte, como uma espalda de consciência das pessoas, como o tratamento do misto, que preserva a sua natureza. O que importa, por essas três árvores, na obra convencional, esmantadas junto à espada rolante do mercado público, é difícil acreditar que todas essas pressas foram jogadas de uma natureza. Apesar do nível, o que a gente está fazendo com a natureza, não é? Então, a nossa arte aqui representa as árvores. Porque é o que vai ficando uma árvore de lixo. ... e, para os pais, do consumo assim, de ver se realmente a gente precisar trocar tanta coisa, difícil se descartar tanto. Aqui, estão encontrados objetos bem inibitados, como o urso, nada discreto, uma janela, e até o clássico da literatura, a outra da igreja. As árvores termíticas envolvem álcool e indireção, mundo eletrônico e brinquedos. A campanha criada pelo que a árvore você quer para o futuro, não faça tudo isso, obviamente, com a construção da rodovia do parque, nós vimos o campeão de gestão ambiental, que ao redor da obra tinha muito lixo, com população jogada. Então, como fazer com que as pessoas chamarem a atenção das pessoas para que não joguem um tanto lixo, até porque é uma obra nova, de estrada, que daqui a pouco esse lixo pode estar sendo jogado da própria obra que está com quatro anos. Este é aquilo que você fica com um brasileiro, não está com a cultura, mas o nosso capitalismo teve a nossa suspensiva, quando eu vou andar na TV, esteja com Deus que eu não as penso em casa. Então, vamos ver isso.